Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui quem fala irá, eu vim trazer pra vocês agora um grande achadinho. Gente, tô aqui diretamente da fonte pra trazer vestidos infantil, minha gente, com aquele preço inacreditável. Você que tava querendo aí pra revender e queria bem baratinho, minha gente, achei, viu? Vocês acreditam que esses vestidos aqui é apenas R$15,00 num atacado? Então não vai se bora desse vídeo, fica acompanhando até o final, porque eu vou mostrar pra vocês o contato e, claro, né, minha gente, passar todas as informações. Gente, eu tô falando da BB Reizinho, eles são fabricantes, referência aqui em vestido infantil. Olha só a qualidade desse tule, com forro aqui na parte de baixo. Aqui na parte da cintura tem esse detalhe do cintinho em setim, tá? E tem cambraia, gente, na parte de cima. E olha só esse detalhe aqui da alça também. Do vestido. Minha gente, é R$15,00 apenas. E eles têm tamanho aqui do P até o G, que veste tamanho do 1 até 6 anos, pessoal. Eles trabalham com mais ou menos 9 cores, tá? Você vai encontrar tanto ela assim com esse tule aqui, ó, quanto também com esse tule daqui, tá certo? Então, pra vocês fazer o pedido na BB Reizinho é muito fácil, viu, minha gente? Eu vou passar o contato. Esse número daqui, ó, DDD 81, número 991-38-1159, ou se não, esse outro número, DDD 81-97909-9545. E eles ficam aqui no setor branco do Calçadão Miguel Arraes, na Rua H, Banco 80, em Santa Cruz. Esse da Rua D também funciona? É, funciona. E tem também, né, aqui no setor branco, na Rua D, Banco 87, tá? Minha gente, tá muito barato. Tamanho, PMIG, tá? Qualquer um desses aí, fica esse mesmo valor. Olha quanto que tá lindo esses modelinhos, gente. De verdade, é R$15,00 apenas no atacado aqui pra vocês. E o melhor de tudo é que 10 peças, eles já estão enviando aí pra todo o Brasil, viu? Eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo. Tanto do WhatsApp deles, quanto também, pessoal, vou ver se eles têm Instagram. Se eles tiverem, eu deixo pra vocês também, tá? Olha que lindo, gente. Tem esse modelinho também com esse lacinho diferenciado. Olha esse aqui como tá fofo. Minha gente, é R$15,00. É muito barato. Esse preço você só vai encontrar aqui na BB Reizinho, tá? Lembrando que eles são parceria aqui do canal. E eles são super híper de confiança, tá bom, pessoal? Olha, ali tem mais cores, né, pra vocês. Então, a partir de 10 peças, ele já envia aí e vai diretamente pra sua casa. É só vocês pedirem pra colocar nas excursões que ele já envia também aí pra vocês, tá bom? Gente, quando for falar com a BB Reizinho, não esquece de dizer que veio através do canal o seu fornecedor aqui com o Heral, que isso ajuda muito a trazer sempre as novidades aqui pra vocês, tá? Olha, lembrando que a Cambraia tem vários desenhos, ó. Tem ela assim, tá vendo? Ele é forradinho aqui por dentro. Deixa eu tentar focar, gente, que eu tô com a mão só, ó. Tem ele assim, ó, com essa outra Cambraia. Olha como tá lindo esse daqui, pessoal, ó. Super lindo, né? Eu gostei muito do detalhe do tule, gente. Olha, é um tule de ótima qualidade esse tule aqui, viu? E tem muito mais cores aqui pra vocês aproveitar. Então, não perde tempo, minha gente. Já deixa seu like aí se vocês gostou dessa dica de hoje. Se inscreve se vocês não forem inscritos pra estar sempre acompanhando aqui as novidades, tá bom? Ó, é bem fácil a localização. Fica perto já da divisória entre o verde e o setor branco, né? Então, é muito fácil pra vocês localizar essas duas, essa faixazinha aqui. Do lado de cá já é o branco. E aqui, ó, Banco 80, Rua H. Tá bom, meus amores? Então, espero demais que vocês tenham gostado. Já deixa seu like se vocês gostou. Se inscreve se vocês não forem inscritos pra estar sempre acompanhando aqui as novidades. E até a próxima, meus amores. Tchau, tchau! Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!